Tá, dá pra gente começar o Popverso. Você viu essa pausa que eu fiz no começo aqui do programa, só pra ver se tava gravando, se tá tudo certo? Então, existe um nome pra isso, Millennial Pause, a pausa do Millennial. Pois é, gente, a internet agora está discutindo isso, todo millennial que vai gravar um vídeo faz essa pausa no começo, a gente vai explicar isso no Popverso de hoje, e mais discussões importantes, representatividade no cinema, a gente vai receber aqui no estúdio, diretor e ator do filme Down Quixote, um elenco só com atores com síndrome de Down. E mais, moda sem gênero. Pra você que acha que ainda existe aquela coisa de roupa pra homem, roupa pra mulher, fica com a gente que tem discussão sobre isso hoje também. Roda a vinheta. A gente começa o Popverso de hoje já com entrevista no estúdio, e eu tô muito feliz com essa entrevista, por quê? A gente vai falar agora de uma adaptação do clássico Down Quixote. Down Quixote, que é um filme que tem exclusivamente atores com síndrome de Down. E aí a gente recebe aqui agora, no Popverso, eu vou até sentar aqui, o Leonardo Cortez, que é diretor, e o Diogo Junqueira, que é ator. Que legal ter vocês aqui. Gostaram do telão? Cheguei aqui e fiquei encantado, né? Que tem uma produção toda linda, feita especialmente pra nós dois! Bom, Leonardo, eu queria primeiro saber, a gente tá falando de uma adaptação de um clássico, todo mundo conhece a história, mas qual é a história mesmo de Down Quixote? É uma história que começou há 25 anos atrás, porque esse filme, ele nasceu de um grupo de teatro, que eu dirijo desde 1998. E é um grupo que se especializou, um grupo formado 100% por atores com síndrome de Down, que se especializou em montar grandes clássicos da dramaturgia universal. Então, depois da gente ter montado muito Shakespeare, né? Muito Calderão de la Marca, Arthur de Zevedo, autores renomados aí do teatro universal, a gente tava justamente montando o Don Quixote do Cervantes. Isso lá em 2019, a gente chegou a terminar de fazer essa peça, chegamos a fazer uma pré-estreia, e aí veio a pandemia, interrompeu os nossos sonhos e tal, interrompeu os nossos planos, como todos os planos foram interrompidos naquela época, e aí a gente foi ensaiar online. E aí eu vendo eles online ali, eles na telinha, eu falei, dá pra fazer filme, porque eles estavam interpretando com tanta vontade, com tanta vitalidade, com tanto amor, com tanta seriedade ali, pra aquelas camerazinhas ali do computador, que eu falei, bom, eu tô há muito tempo já querendo fazer um filme, e eu acho que eu vou com eles realizar esse grande sonho. É um sonho meu, mas é um sonho deles também. E filmamos 17 Diárias em dezembro, lá na cidade histórica de Tiradentes. Então, é um filme que demandou uma questão operacional muito complexa, muito sofisticada, mas a resposta tá aí na tela, porque é um filme muito bonito, muito bem produzido, muito bem fotografado, muito bem dirigido, modéstia à parte, né? Mas, principalmente, muito bem interpretado. Eu ia falar isso com atuações incríveis. Diogo, parabéns pelo trabalho. Como foi pra você fazer parte desse projeto? É meu segundo filme, né? É um sonho e tudo é possível. Com certeza, tudo é possível. Tudo. E como é pra você hoje ver essas imagens e falar, ok, depois de muito trabalho, tá aí o filme? O filme manda a dedalina de gravar, reparar e o filme tá aí ao ar. Demais, demais. Parabéns pelo trabalho. Leonardo, e aí a gente pode trazer outra discussão muito importante pra cá, que é justamente a da representatividade no cinema. Então, você como diretor, você que, de fato, tá nessa área há muito tempo, pras pessoas que, às vezes, não estão dentro desse mercado, qual que é a importância disso? Acho assim, a Síndrome de Down já tem sido explorada pelo cinema há algum tempo, né? A gente tem grandes filmes, né? Que foram protagonizados por atores excelentes com Síndrome de Down, né? Só passar dois exemplos, assim. Tem o Oitavo Dia, que é um filme francês, ganhou a Palma de Oricanas, e o protagonista recebeu o prêmio de melhor ator mesmo. E aqui no Brasil, a gente teve um filme chamado Colegas, que foi do Marcelo Galvão, também com três atores protagonizando e tal. Mas o Downshot é um filme único. É um filme único porque ele é um filme que, pela primeira vez, uma pessoa com Síndrome de Down está fazendo o papel de uma pessoa sem Síndrome de Down. Então, nenhum dos personagens tem Síndrome de Down. E eu acho que isso redimensiona o potencial artístico e o talento desses atores, né? De fato, é um grupo que já existe há muito tempo, então é um grupo que já tinha muita experiência no teatro, um grupo que está já instrumentalizado, né? Para poder encarar um personagem, entender como é que funciona o processo de construção, né? Da linguagem teatral. O Diogo é um cara que está no grupo desde 1998, então ele participou por todos os processos, né? Ele participou de todas as peças. E eles entenderam muito bem como é que era essa transposição de linguagem. Eles conseguiram se dedicar muito, conseguiram encarar esse desafio e fizeram um filme. Então, eu acho que isso redimensiona o potencial da pessoa com Síndrome de Down e do artista com Síndrome de Down. E o que é mais difícil em ser ator, Diogo? Qual que é a maior dificuldade? A dificuldade de ser ator, para mim não tem. Ah, adorei! Não tem dificuldade. Não tem. Quando eu entro no palco, que serve para osadores, eu entro e eu posso me soltar, expressar, até com o texto na língua e com o cacos também. É demais, né? Porque você se sente livre. É. É quando você se sente mais feliz? Mais. Muito mais. E o que você espera que as pessoas sintam ao ver esse filme? Sintam muitos dirilhos, muita emoção e muitos aplausos. Muitos aplausos. Então, é assim que a gente encerra essa grande entrevista. Eu queria agradecer, Leonardo, Diogo, parabéns pelo trabalho. Obrigada mesmo, muito sucesso para vocês. Enfim, voltem sempre. Isso, eu vou terminar dando serviço aqui, né? Por favor. O filme está na temporada, o filme está em cartazes, é importante que se diga, né? O filme está lá no espaço Sesi Mezanino, na Avenida Paulista 1313, com sessões diárias, sempre às 15h30 e às 19h30. Então, façam suas reservas pelo site, você entra no site do Sesi, faz sua reserva e vai assistir Down Quixote. Vai assistir Down Quixote, esse filme que é absolutamente único, protagonizado 100% com ele com síndrome de Down e realmente está uma pérola. A gente ganhou cinco estrelas agora da Folha de São Paulo, assim, então está indo muito bem, não só... Eu sabia que ia ser um sucesso, assim, com as famílias, com o Sesi, eu sabia que todo mundo ia ver com muita simpatia o filme. Mas a gente está muito feliz porque o filme, para além do fato de ser protagonizado por pessoas com síndrome de Down, ele está indo muito bem como obra cinematográfica, assim, as pessoas estão reconhecendo que é um ótimo filme e é um bom filme mesmo. Maravilhoso. Obrigada, gente. Hora das nossas notícias de hoje, mas antes de falar a primeira notícia do dia, eu só queria dividir um pouco do bastidor com vocês aqui. Eu recebo um roteiro, né? E aí, enfim, eu dou uma olhada no roteiro e aí conto para vocês o que vai ser do Popverso. E aí, essa próxima notícia começa, segundo a nossa produção, com essa sugestão de pergunta aqui, ó. Você chamaria o seu bebê de Thanos? E aí eu olho para essa câmera e eu falo, amor, você vai perguntar isso para mim? Enfim, eu não vou responder, mas a questão é que tem muita gente chamando o filho de Thanos. se você não sabe de onde vem esse nome, esse é o nome do super vilão da franquia de Vingadores. Esse aí, ó, esse gigante roxo aí, ó, que tinha o plano de acabar com metade da população. Pois é, as pessoas de fato estão colocando o nome do filho de Thanos lá nos Estados Unidos. E aí, você fala, ok, só Thanos? Não, tem vários nomes nessa lista. Olaf, Olaf de Frozen, né? O boneco de neve que adora braços quentinhos, também está nessa lista. Tudo isso saiu num levantamento do Organic Baby Formula, que foi divulgado pela Comic Book. E sabe quem é o campeão? O Quill, o Star-Lord de Guardiões da Galáxia. Ele aí na tela, o Peter Quill, né? Na verdade, né, gente? Mas a galera pegou só o sobrenome. Só para contextualizar aqui, essa lista, né, esse ranking, ele mede como o nome aumenta de posição depois que um filme vai para o ar. Não necessariamente ele contabiliza ali o número de crianças com esses nomes. Eu achei bem inusitado, gostei da ideia. Então, me aguardem daqui a alguns anos. Ainda falando de Marvel, ainda falando de super-heróis, se você assistiu A Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, um dos filmes mais aguardados, a gente não sabia ali se a gente ia ver só um Homem-Aranha, ou se a gente ia ver dois ou três, enfim. Muita gente esperou por esse filme, assistiu e foi para casa com um gostinho de quero mais. Pois agora os seus problemas acabaram, porque amanhã chega aqui no Brasil a versão estendida de A Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O nome dessa versão é A Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a versão ainda mais divertida. Então amanhã nos cinemas aqui do Brasil, mas já estreou lá nos Estados Unidos esse final de semana e voltou para o topo das bilheterias, arrecadou mais ou menos seis milhões de dólares. E eu sei que eu vou correr para assistir essa versão estendida de A Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a gente deu uma pesquisada aqui para saber, tá bom, mas quantos minutos a mais? Tem alguns sites falando 11, outros sites falando 13, então assim, um pouco mais de 10 minutos de filme para a gente se divertir nos cinemas. Então amanhã, A Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, uma versão estendida nos cinemas. Vamos agora falar sobre um comportamento dos millennials, eu sou millennial, que a galera começou a perceber na internet. Toda vez antes de gravar um vídeo, aparentemente, a gente que é da geração millennial, faz assim, ó. Então, tem essa pausa no começo, a tal da millennial pause, nem a Taylor Swift escapou disso, e é um comportamento que, enfim, a galera está falando bastante na internet, então a gente pediu para a Bá, que também é millennial, explicar mais ou menos o que é isso. Olha só. Tá vendo essa pausa aqui, que eu dei antes de começar esse vídeo? Essa sou eu, millennial de 29 anos, tendo certeza que o celular está gravando. Mas, eu não estou sozinha nesse tipo de comportamento, e eu me declaro oficialmente culpada da millennial pause. No ano passado, a Niza, uma youtuber e tiktoker de 28 anos, e millennial, usou esse termo pela primeira vez. No vídeo, ela explicava que nem mesmo Taylor Swift podia evitar ser millennial demais e fazer uma pequena pausa para começar os seus vídeos. A galera millennial, que é quem tem entre 25 e 34 anos, não é exatamente nativo digital, mas foi a primeira geração a crescer nas redes sociais. E, bom, agora a gente está envelhecendo e está sendo cringe por aí. Fato é que a geração Z, ou seja, quem tem até 24 anos, agora domina a internet. Eles decidem o que é legal ou não fazer por aqui. E eles também são maioria entre os usuários do TikTok. E é uma geração que já nasceu tirando selfies, se filmando, fazendo dancinha por aí. Ou seja, eles não precisam de pausa nenhuma para saber se o vídeo está gravando. Eu sei, eu também acho meio esquisito. Mas para eles funciona. E agora, com a maioria das plataformas apostando em vídeos, a millennial pause, ou no nosso momento dinossauro da internet, fica cada vez mais evidente. E aí, cara? E aí, minha amiga? Toda zoeira que você fez com os boomers, agora volta para você, porque o karma, ele é real. Já tem até TikToker fazendo paródia de millennial. Que isso, gente? Que deselegante. Bom, e eu acho que eu tenho que terminar esse vídeo com alguma dancinha para mostrar que eu estou acompanhando o ritmo da garotada, né? Como é que era? Desenrola? Ah, deixa pra hora. Como para de gravar isso? Alguém me ajuda? Acho que é aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aí assistindo ao Popverso, fique à vontade para responder na nossa hashtag PopversoCNN, ou nas nossas redes sociais, enfim, ou responde para você mesmo aí também. Você acha que existe roupa de mulher e roupa de homem? Você acha que ainda existe esse limite entre o que é uma coisa e o que é outra? Pois então, presta atenção na nossa conversa agora, porque a gente vai falar sobre uma tendência, que é a moda genderless, ou seja, a moda sem gênero. O Matheus está aqui com a gente para explicar. Eu amei essa conversa, eu amei essa discussão, porque eu sou super a favor da moda sem gênero. Matheus, primeiro, para a gente explicar, é uma tendência, é um movimento, de fato existe isso acontecendo agora? Acontece. E se a gente analisar a história aí do mundo da moda, a gente vai ver que isso já acontece, já faz muito tempo. E só para a gente iniciar essa discussão, a diferenciação de gênero, ela já existe, como a gente já falou, faz muito tempo, para colocar realmente as pessoas em caixinhas, o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher. Mas no mundo da moda, sempre foi para mulheres que se vestem com uma personalidade mais, digamos, romântica, uma coisa mais soft, e os homens uma coisa mais forte, sabe? Aquele cara que coloca comida dentro de casa. Então sempre teve essas divisões. Por muito tempo, as mulheres nem calça podiam usar. Exatamente. E se a gente parar para pensar, isso vai para diversos nichos, profissões, brinquedos, infantis, e no mundo da moda, como a gente está falando. E essa proposta veio justamente para poder quebrar tudo isso. Então você se veste da forma como você quiser, não importa se é roupa de homem, se é roupa de mulher, você se veste da forma como você se sente bem. Muitos artistas, muitas pessoas públicas que hoje se vestem dessa maneira, e é importante que façam isso, né? Com certeza. A gente tem diversos casos e a Maíra Zimmermann, ela é professora de moda da FAP, ela falou isso para a gente. Inclusive, ela citou David Bowie, que na época, quando ele cantava, ele sempre ficava com as roupas num estilo mais fluido, né, de gênero. Então, só que o que acontecia? Naquela época, as pessoas olhavam para aquilo e era mais aceito no palco, no dia a dia não era muito. Agora a gente tem nomes aqui na geração Z, como o Harry Styles, a gente tem também o Jimin do BTS, que tem esse gênero mais fluido na hora de se vestir, só que tem um ponto importante aí de crítica, que é quando a gente fala de o que é sexualidade, o que é gênero, né? O que é sexualidade, o que é a moda? Então, a gente precisa quebrar um pouco disso, porque a gente tem o Billy Porter, por exemplo, que é maravilhoso, e as pessoas não se lembram do Billy Porter quando a gente fala de moda, assim, gênero. Para mim, o Billy Porter é o maior exemplo que a gente tem, tapete vermelho, assim, é sempre incrível. Ele é um acontecimento. Um acontecimento. No filme da Cinderela, ele inteiro de vestido. Então, é muito importante a gente quebrar isso. Isso não tem a ver com sexualidade, isso tem a ver com a forma como você quer se vestir. E outro ponto que a Maíra contou pra gente é que sim, é uma tendência, então tem um alcance grande de público, só que as pessoas, as marcas, elas estão dispostas a produzir roupas assim, mas a gente tem que lembrar que é tendência. Então, a partir do momento que não tiver uma demanda, vai parar de existir. Afinal, é um negócio. É um negócio, exato, a gente vive num mundo capitalista. São empresas, mas, e aí a minha dúvida é, eu sou millennial, então assim, pra mim é muito natural pensar nisso, pra mim eu já não consigo quase ver o limite entre pra mulher ou pra homem. Eu compro roupa na seção masculina, o Felipe usa camisetas minhas e são roupas. Você também vem de uma geração, é geração Z você? Geração Z. Ah, geração Z. É uma coisa mais geracional? Sim, com certeza. A Mayra, ela conta isso pra gente, não só geracional, mas também de redes sociais, porque as redes sociais, elas potencializam as coisas. Então, é muito comum, e isso é um prato cheio pras marcas, elas querem alcançar a geração Z e bombar nas redes sociais. Claro. Então, óbvio que isso é um prato cheio. Antes de encerrar, a gente tem uma imagem do Brad Pitt na premiere de Trem Bala, que inclusive é um filme maravilhoso, se você não assistiu, ainda assista. E o Brad Pitt, ele foi de saia. De saia. E ele tava belíssimo. Belíssimo. E tem o Lil Nas X também, que é um grande exemplo, né? Sim, muito, muito. A gente tem foto dele? Aí, ó. Aí, em premiações, em shows, ele sempre leva isso pra tudo quanto lugar. Ele e o Billy Porter, eles podem dar as mãos aí e causar nos tapetes vermelhos. Maravilhosos. É isso. Matheus, obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. E se você tiver uma roupa, a gente pode pensar em trocar, tá bom? Com certeza, a gente troca. A gente troca. Eu tô muito feliz com a próxima convidada aqui no Popverso, porque a gente tá tentando, mas a agenda dela é muito difícil. Luciana Barreto, gente, assim, não dá, entendeu? É difícil, a pessoa é concorrida, entendeu? A pessoa tá em todo lugar. E agora ela tá na série documental aqui da firma, CNN 200+, todos os episódios já estão no YouTube da CNN Brasil, que é uma série que conta como o país se desenvolveu nos últimos 200 anos em quatro áreas, Lu. Bem-vinda, eu tô muito feliz que você tá aqui. Muito obrigada. Eu que estou honrada de estar aqui, eu sou o Umpa-Lumpa da CNN, então já que eu estou em todo lugar, é isso, né? Maravilhosa. É difícil a agenda dela, mas a gente conseguiu. Pra falar sobre essa série tão legal, né, Lu? Como foi pra você? Foi incrível, a gente dividiu a série em quatro episódios sobre o bicentenário da independência, mas como eu disse antes, quando a série ainda não estava no YouTube, já está no YouTube, como eu disse antes, é uma série que a gente tem um outro olhar sobre o bicentenário. A gente não tem uma série assim com fatos históricos, dados, dias, até tem, mas a intenção não é essa. A intenção é uma série em que a gente participa, a gente se coloca em primeira pessoa, a gente também fala das nossas impressões, a gente faz uma viagem pelos últimos 200 anos e a evolução, por isso que se chama Bicentenário, 200 mais, a evolução do Brasil, porque a gente fala da evolução do Brasil nessas quatro áreas que são, na verdade, muito mais amplas. Então, a gente começa com a economia, Daniel de Jouto que faz, faz um grande retrato da economia brasileira em 200 anos, depois vem para o episódio de sociedade que eu faço, educação eu faço e finaliza com o episódio de saúde que também é o Daniel de Jouto. Vou falar da minha participação mais intensa no episódio de sociedade e educação que eu amei fazer. Então, você combina muito com você. É, é claro, pessoas, né? Falar de pessoas. Então, a pergunta é quem é o brasileiro? Quem é essa pessoa? Como é que a gente construi a nossa identidade? O que nos une? O que nos divide? Então, a gente traça, começa, inclusive, essa série na Academia Brasileira de Letras porque o que nos une? Principalmente a língua portuguesa. Mas a gente faz todos os retratos de tantas centenas de outras línguas indígenas que a gente tem agregada à língua portuguesa e também linguagens africanas que entraram na língua portuguesa. A gente fala como a gente está recebendo os refugiados, estrangeiros no Brasil também. Então, é uma construção desse povo, dessa riqueza e que não dá para esquecer a nossa riqueza, a nossa diversidade, né? Com certeza. Lu, os episódios já foram ao ar na televisão, agora estão todos lá no YouTube da CNN Brasil. São quatro episódios, como a Lu disse aqui, de áreas muito importantes do nosso país. E aí, eu queria te perguntar, para quem não assistiu na TV, fala, ok, vou assistir lá no YouTube. Como você espera que as pessoas saiam depois dessa série documental? O que elas vão sentir depois disso? Olha, em alguns momentos, eu posso dizer até do episódio do Daniel Adjuto sobre saúde, também falo do meu episódio sobre educação, em alguns momentos eu acho que o sentimento, acho que da série inteira, mas o sentimento é de muita esperança, sabe? Porque a gente caminhou com dificuldade, né? Então, para a gente entender onde está a raiz do problema do Brasil, por que a gente vê o Brasil, enxerga o Brasil dessa maneira? Então, isso é uma reflexão importante para nós, entendeu? Importante para entender a nossa história. Por isso que eu digo, não falamos de fatos históricos, datas e números, a gente faz uma viagem para entender quem a gente é e com isso a gente se emociona sim, porque a gente avançou bastante, tá? Nossa, demais, demais. Lu, obrigada. E, ó, vou aproveitar, já que sua agenda é tão cheia, eu vou ficar com você até o final do programa que, na verdade, a gente está encerrando o programa. E, ó, se você quiser assistir aos quatro episódios, o QR Code está aí na tela, se você estiver assistindo pelo YouTube, o link está na descrição, é só correr lá, porque, como a Lu disse, é para se emocionar mesmo. E, ó, antes de encerrar, eu vou dividir essa curiosidade aqui com a Lu. Tem um casal alemão que está junto há mais de 10 anos e o que eles fazem? Eles viajam o mundo tirando fotos, recriando ali cenas de filmes e eles estão fazendo o maior sucesso. A gente tem alguns exemplos para mostrar para vocês aí, ó. É a Judith e o Robin, eles criaram essa tradição de fazer essas releituras de cenas do cinema durante as férias, nos lugares que, às vezes, a gente nem sabe que já foi cenário de algum filme. E aí, eles têm uma página no Instagram Secret Famous Places e o mais legal é que eles também mostram os bastidores das fotos e vídeos, tudo isso, ó, aí, La Casa de Papel, tudo isso começou com uma brincadeira. Eles foram recriar uma cena de Missão Impossível e aí, gostaram da brincadeira e a brincadeira foi ficando coisa séria e aí, agora, eles têm essa página que faz o maior sucesso no Instagram. Demais! Já pensou, Lu? Se a firma resolve fazer uma viagem dessa, a gente vai, né? Opa, me manda para alguns lugares, eu quero, tá? Vamos viajar o mundo recriando cenas? Vamos, nós duas! Ah, eu acho que a gente podia fazer isso. Inclusive, mandem lá na hashtag. Vamos fazer um movimento aqui para a firma mandar a gente para fazer esse trabalho difícil que a Judith e o Robin fazem. Eu largo a rádio news. Breaking news! Rodou a vinheta! Obrigada, obrigada mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada a todos vocês, caro, com a gente até o fim desse Popverso incrível. Amanhã a gente está de volta. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho